Segunda-feira é bom, tá? Estamos vivos, estamos com saúde, estamos bem, estamos felizes. Estamos juntos. Estamos juntos. Não é verdade? Muito bom mesmo. Tem gente que fala assim, ai que preguiça de segunda-feira, gente. Vai no hospital, vai no cemitério. Pra ver se o povo lá gosta da segunda-feira, não é verdade? Aliás, o povo tá descansando na segunda lá. Fica aqui com a gente, a gente só tá começando. Acabou julho! Se alguém viu o julho e ir embora, avisa a gente. Fica aqui que é esse cantinho no nosso coração que a gente mais ama. Tá pertinho de você, aprendendo demais. Mas sempre antes da gente começar o bate-papo, tem aquela mensagem pra alimentar um pouquinho a nossa alma. A vida nem sempre é fácil, né? E algumas vezes a tristeza e a dor tem o poder de tirar a sua força, tem o poder de tirar a sua vontade de seguir em frente. A angústia, aquela aflição impedem que você continue o seu caminho. Parece que nada tem jeito, tudo acabou. Mas aí, de repente, quando você menos espera, Deus mostra uma luz e como você pode recomeçar. Se apega nisso. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Vamos lá, Solange. Hoje, idosa, se livra de assalto por causa de sua bengala. E o milagre, criança é atropelada e sai andando normalmente. Vamos conversar hoje no programa? Então, anote os nossos contatos pra tirar as suas dúvidas. Pois é, você pode participar também, então, do sorteio, mas fazendo sua pergunta. E eu quero lembrar que o sorteio tem um kit delicioso da Cooper no nosso Face. Então, você vai curtir, vai compartilhar. São comidinhas deliciosas pro seu café da manhã, noite da tarde também. Então, você já concorre, tá? O nosso Instagram, que é arroba Falando Nisso Band, tem um kit mais que especial. Segura aí pra mim, Gabi, que eu esqueci de pegar o CD aqui. Da Band Vale FM, 20 anos. 20 anos essa rádio que traz informação melhor da música também, com um CD e camiseta. Aliás, eu tô segurando um CD aqui exclusivo pra essa comemoração. É tanta música boa. Você que ama Band Vale FM, vai amar esse CD. Eu quero um pra mim também, viu, Solange? Também quero, já pedi pro Glauco. Então, você acessa lá, arroba Falando Nisso Band, você vai curtir, vai marcar dois amigos. Tá tudo lá, passo a passo pra você, fácil demais pra você concorrer. Hoje em dia é de aprender tanto, dia de cuidar da saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Pessoal de Jacareí, já ligado aqui, pessoal da Irlanda, tem gente na Irlanda. Que legal. Olha que legal, é a Irlanda aqui. Bom, conta pra mim, você conhece alguém ou você, de repente, sofre com uma doença chamada diabetes? Pois é, Solange, tantos probleminhas que trazem, inclusive, pros olhos. Exato. Você já ouviu falar em catarata, glaucoma? Tem problemas da visão que são causados pela diabetes. Começa desde pequenininho, quando é idoso, isso também pode afetar. De que forma diabetes pode atrapalhar e mesmo cegar, de repente, uma pessoa? Ele tá aqui nos orientando. Pra tirar todas as nossas dúvidas, você pode participar. Já tem gente aqui com pergunta no live. Ele que é oftalmologista da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Luiz Henrique Cardoso, alto pra dedéu. Alto mesmo. Na foto aqui, eu tô parecendo um... Ah, não, você tá. Tudo bem? Que bom. Tudo bom? Tudo bem. Fica à vontade aí, doutor. Obrigada. Obrigada pelas orientações. Eu tava aprendendo de monte já lá fora. O doutor vai ficar sentado, a gente vai ficar em pé, pra entrevistar esse. Tô ficando, tá bom. Foi pela altura. 1,91? 1,91. Tá bom demais, doutor. Tá bom. Bom, a gente, antes de falar sobre os problemas que a diabetes pode causar, não só na visão, mas nos olhos, na saúde dos olhos mesmo, a gente vai entender o que é a diabetes, doutor. O que é? Pois então, boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, telespectador. Então, o diabetes é essa questão que é o excesso de glicemia, de glicose no sangue, devido a insuficiência relativa ou absoluta da insulina, que eleva a esse quadro de hiperglicemia. Ele é uma doença metabólica que acomete todo o corpo, tanto a aflição renal, nervos, intestino, olhos. Então, afeta tudo. Exatamente, por conta que é uma vasculopatia, é uma alteração metabólica que tem no sangue que acaba acometendo os locais que são irrigados. E aí, a criança pode desenvolver na infância ou pode desenvolver já quando grande, viu, Luquinha? Fazer a pergunta do Marco de São José dos Campos, pode ser? Nosso amigo Marco diz o seguinte, sobre a diabetes, né? O fato de demora da cicatrização de uma eventual ferida, significa que a pessoa tem diabetes? No olho também, caso a pessoa precise fazer algum tipo de cirurgia no olho, se a pessoa tem diabetes. Isso vai atrapalhar a questão da cicatrização de recuperação? Sim, sim. O diabetes, dependendo do nível da hiperglicemia que acontece, ele pode realmente diminuir a imunidade da pessoa e favorecer ela a ter infecções. Ou, no caso de cicatrização, atrapalhar esse processo de reparo. Então, no caso do pré-operatório, é feita uma avaliação pré-operatória para avaliar o risco dela ter uma infecção. Isso pode ser considerado como uma indicação ou uma contraindicação. É relativo, né? Isso vai depender da avaliação pré-operatória. E no olho, ele predispõe também, no caso de uma úlcera de córnea, por exemplo, que o usuário de lente de contato fica mais favorável a ter uma infecção se ela tiver uma hiperglicemia alta por tempo prolongado. Então, isso também tem que ser dosado na hora de for usar uma lente de contato, por exemplo. Ok. Tem bastante perguntas sobre quais são as doenças e se é irreversível. A Regina, que está aqui no live, ela pergunta. É irreversível se a gente já apresenta algum tipo de doença por conta da diabetes? Doença nos olhos, né? Pois é, estou recebendo aqui, na verdade, muitas perguntinhas. Então, agradeço a sua participação e aguardo mesmo, então, para você mandar. Vou salvando aqui para durante o programa a gente conversar com o médico. Mas agora a Solange e também a Daniela Lopes trazem para a gente as notícias da redação. Vamos ver se vai dar em alguma coisa. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados discute a reforma do Código de Processo Penal na Câmara. Entre as mudanças estão aí a regra da colaboração premiada e o prazo de até 180 dias para prisão provisória. Vamos saber os detalhes com a nossa linda repórter, Daniela Lopes, que está lá na redação do Falando Nisso. Bom começo de semana. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Sol. Bom começo de semana para você também. Boa tarde a todos aí no estúdio. Pois é, viu, Solange? Essas medidas consideradas pilares da Operação Lava Jato são muito criticadas por parlamentares. A operação desarticulou um esquema de corrupção envolvendo empresários, políticos e estatais como a Petrobras. Os debates discutem também mudanças na regra de condução coercitiva e revogação do entendimento de que as penas podem começar a ser cumpridas após a condenação em segunda instância. O texto ficou esquecido na Câmara dos Deputados até o ano passado e foi desengavetado durante a presidência do ex-deputado Eduardo Cunha, preso atualmente após entrar na mira da Operação Lava Jato. A expectativa é que o relator João Campos entregue o seu parecer ainda em agosto. Com isso, o projeto pode ser votado até outubro no plenário da Câmara, Solange. E a gente vai acompanhar de perto tudo isso. Só a atualização de uma reportagem, está tendo uma rebelião bem feia no cadeião, no presídio em São Paulo, no presídio de Pinheiros. Parece que agora a situação começa a ser controlada e alguns presos já foram retirados e levados para outros cantos aí da cadeia. Por falar em cadeia, eu amei, não pode fazer isso, não pode de jeito nenhum reagir, mas eu amei a reação dela. Uma idosa reagiu a um assalto em um mercadinho e ela espantou os bandidos? Como, Dani? Como é que ela espantou os bandidos? Foi salva pela bengala, viu, Solange? Olha, inacreditável. Mas o caso acontecia no interior de São Paulo e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver o momento em que os bandidos armados chegam na padaria em Marília, interior de São Paulo. Assim que os criminosos anunciam o assalto, uma senhora tem uma reação instantânea. Ela tenta se defender com uma bengala. O bandido, apesar de estar armado, se intimida com o ataque. Ele tenta se esquivar, mas acaba fugindo. A senhora, corajosa, vai atrás. Os bandidos conseguiram fugir, levando 80 reais. A polícia analisa as imagens para identificar os suspeitos. Ela pegou a bengalinha e catapumba, meu, Luquinha. Ainda bem que Deus protegeu. Protegeu. Claro que não pode fazer isso, né? Comentar com vocês agora sobre as estradas. Boa tarde, Dani. Estou com imagens da Tamoios aqui. Uma tarde linda, de sol e trânsito bem tranquilo. Isso mesmo, o trânsito está tranquilo. Lucas, na rodovia dos Tamoios, o motorista aí que seguir rumo ao litoral norte não vai encontrar problemas. A visibilidade está boa, o tempo está bom. Então, sem problemas aí para o motorista na rodovia dos Tamoios. Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego também segue tranquilo. Agora, nesta tarde de segunda-feira, o motorista não encontra problemas aqui no trecho do Vale do Paraíba. Só vai ter congestionamento mesmo na chegada Grande São Paulo, lá na Marginal, em Guarulhos. Nas demais rodovias que cortam aqui a nossa região, o tráfego segue tranquilo também, viu, Lucas? Perfeito, Dani. Tranquilo também para quem pega a balsa, sentindo-lhe a Bela ou São Sebastião. 30 minutos de espera, travessia operando com maré baixa, o que impossibilita a travessia de caminhões, carretas e também ônibus. Mas que dia lindo também no litoral, porque neblina baixa, sol que racha, né, sol? Todo mundo conhece o estado popular, porque está um friozinho de manhã e temperaturas agradáveis durante o dia. Máxima de 22 hoje em Campos, o Jordão. Tempo estável agora à tarde também em Lorena, máxima de 29, 27 em São Luís e também em Jacareí. A chuva está longe também no litoral norte, máxima de 28 graus em Caraguatatuba. Vê a semana aqui em São José dos Campos e vai ser bem estável a temperatura, máxima de 26 graus. Não dá uma variada boa nessa semana, máxima de 25, quarta, quinta e sexta. Então é uma semana bem gostosa mesmo, mas com neblina pela manhã. Então atenção para os motoristas que vão viajar cedinho. E será que vai ser o final dessa novela? Sem fim, Solange. A Casa da Moeda deve retomar nessa segunda-feira a confecção de passaportes. Estamos ilhados no Brasil, né? Estamos ilhados, estamos. Mas a gente comenta com vocês daqui a pouco também, como tem as dicas do Dr. Sorriso. Hoje eu vou responder a uma pessoa que nos acompanha no programa Falando Nisso. Ela nos enviou uma pergunta a respeito da condição óssea que ela talvez possua. A Casa da Moeda deve retomar nessa segunda-feira a confecção de passaportes.